Fala pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou contador e nós vamos continuar falando aqui sobre o auxílio emergencial de R$ 600 e R$ 1.200 do Governo Federal. Mas hoje nós vamos trazer aqui um resumo das principais dúvidas que as pessoas têm sobre como receber o auxílio, sobre os detalhes desse auxílio emergencial. Se você quer saber mais sobre isso, eu peço que você continue assistindo o vídeo aqui até o final, pois essas informações são de utilidade pública pessoal. E eu peço que você já vá dando aqui um like no nosso vídeo, que você se inscreva aqui, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, pois nós estamos aqui fazendo um trabalho muito importante de informar as pessoas para que as pessoas consigam receber esse benefício, para que sofram menos, pois nós vamos passar por um momento de uma crise muito grande, tá? Pessoal, vamos lá. Quem tem direito? Vamos começar por quem tem direito de receber o auxílio emergencial, ok? Vamos lá. Quem tem direito? São pessoas maiores de 18 anos, tá? Pessoas que não têm emprego formal, pessoas que não recebem nenhum tipo de assistência da Previdência do INSS, não estão recebendo seguro-desemprego, essas pessoas também são aptas a receber. Pessoas que têm renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, limitado à renda total da família de até três salários mínimos, né? O que que quer dizer isso, né? Se você tem aí, por exemplo, quatro pessoas na sua família, é uma família de quatro pessoas, e o grupo familiar inteiro recebe dois salários mínimos de renda. Então, você está apto aí, vocês estão aptos a receber o auxílio do governo federal. Se vocês têm um grupo familiar que recebe até três salários mínimos, que dá aí R$3.135, você também está apto a receber. Mas como você vai saber fazer essa conta, né? É só você pegar a renda total da família e dividir pela quantidade de pessoas, e o valor de cada pessoa tem que dar menor que R$522,50, que é meio salário mínimo, tá? Assim você vai saber se você está apto ou não, tá? E também tem um critério aqui que ninguém entendeu esse critério, que é a pessoa não pode ter recebido mais que R$28.559,70 de rendimento tributado do trabalho em 2018. Não tem nada a ver, nós já estamos em 2020, né? Quem morreu em 2018, infelizmente, já não está mais contando história, né? Desculpem o comentário, mas quem inventou essa regra aqui, infelizmente, essa pessoa não tinha a mínima condição de estar fazendo isso aqui, né? Mas enfim, vamos lá. E também, pessoal, precisa seguir alguns critérios, né? Para que você receba, além desses dados para você estar apto a receber, você precisa também seguir alguns critérios, né? Que são eles, né? Exercer a atividade de MEI, microempreendedor individual, ser contribuinte individual ou facultativo do INSS, né? Com plano simplificado, né? Ou 5% de contribuição mensal, e ser trabalhador informal, desempregado, autônomo ou intermitente, inscrito no cadastro único, né? Que também é um critério para que você esteja recebendo. E também tem o caso aqui das mães, né? As mães solteiras aí, que são chefes de família, que é considerada a família manoparental, né? Essas mulheres que cuidam da sua família sozinha, que não são casadas, elas podem receber até R$1.200, tá? Então, olha só que interessante. Agora, vamos lá. Outra dúvida, né? Sobre o Bolsa Família. Quem recebe o Bolsa Família pode receber o auxílio R$600? Vai receber os dois? Olha só, pessoal. Quem recebe o Bolsa Família, o governo, vai automaticamente passar o benefício de Bolsa Família, o valor que você recebe de Bolsa Família, para o auxílio de R$600. E um detalhe importante é que você não vai perder o seu Bolsa Família, tá? Por três meses você vai receber o auxílio emergencial, que é maior do que o Bolsa Família, e assim que voltar as coisas ao normal, acabar esse prazo de assistência aí do auxílio, você retoma o recebimento do seu benefício de Bolsa Família normalmente, tá? Outra dúvida, pessoal. Como vai ser pago? Quando vai ser pago? O governo anunciou que na segunda-feira, dia 6, ele vai anunciar um aplicativo para que as pessoas se cadastrem, os beneficiários do Bolsa Família não precisam se cadastrar, já vão receber automático, tá? Mas os informais, os MEIs ali vão ter que se cadastrar nesse aplicativo. E o governo também definiu que a data inicial de pagamento será a partir do dia 16 de abril, que vai começar aí pelos Bolsa Família, tá? Quem recebe Bolsa Família vai receber o auxílio primeiro. Eu gravei um vídeo aqui falando sobre essa data de todas as pessoas, você assiste depois aí no nosso canal, pois é muito importante, tá? Pessoal, é outro dado importante, né? Sobre quem se cadastrou no CAD único, né? Quem se cadastrou no Cadastro Único até o dia 20 de março, 20 do 3, não precisa mais fazer nenhum cadastro. Você já vai estar apto aí a receber o auxílio, tá? E mais uma informação para complementar é que o governo, dia 7 do 4, vai liberar um aplicativo para que as pessoas, os informais, os MEI, que não se cadastraram no Cadastro Único até o dia 20 do 3, que essas pessoas façam o cadastro. Lembrando que quem é do Bolsa Família não precisa fazer cadastro, tá, pessoal? Então, essas foram as principais considerações aqui para esclarecer as dúvidas das pessoas, tá? Então, que você fique atento aí aos próximos dias para que você fique por dentro dessas regras, tá? O governo também anunciou que os pagamentos desses valores vão ser feitos, né, em toda a rede bancária, não só na rede de bancos públicos, que são o Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas também, né, vai tentar estender isso aí para toda a rede bancária e vai pagar até por aplicativo ou por conta da poupança digital que será criada pela Caixa, tá? Então, o governo vai facilitar esses pagamentos para que as pessoas não precisem ir até lotéricas e até agências para evitar aglomeração, para que a gente consiga evitar essa doença aí, para que a gente acabe com isso e que volte ao normal. Pessoal, foi isso. Se você gostou, comenta aqui. Se você ficou com dúvida, comenta aqui que nós vamos estar respondendo aí ao máximo possível. E se você gostou, mais uma vez, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você compartilhe. Curta esse vídeo, é muito importante para nós, ok? Nós estamos aqui com a função, o objetivo, a intenção de ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Grande abraço aí, fiquem em paz, tudo vai dar certo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.